TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo A gente quer ver geral cantar com a gente assim, ó Nossa, isso eu quero ver de verdade Confira Só que Já faz tempo Eu queria te falar Que gostoso, né? Só vem cantar Muito boa noite, rapaziada. Somos o Trevo 13 E é o seguinte... Boa noite, gente Essa história É muito longa, tem muitos motivos Que chegou a esse nome Certo, Amandinha? Tudo começou com um simples violão e voz E tal, a gente começou com uma música Que chama Trevo E ela foi uma música muito forte Uma música que marcou muito o nosso começo Dando a vitória, Trevo Tu Trevo Tu Aí a gente ficou perguntando, né? Quando a gente foi seguir dupla Qual o nome que a gente vai colocar? Qual o nome que é? A gente falou A música que a gente fez lá tá explodida Primeira música Primeiro vídeo do Facebook, né? Primeiro vídeo Estourou E rendeu bastante visualizações, não foi? Rendeu bastante visualizações e compartilhamentos Gostou bastante Aí a gente se juntou, fã não foi? E aí que começou... E aí que começou tudo, certo Amandinha? Essa banda Trevo 13 tem há dois anos e meio Na verdade é uma inspiração A gente tem bastante inspiração com todos eles De verdade Desde o Projota até a Ana Vitória Marisa Monte, Anitta, Maria Gadu Todos de verdade De Javan a gente é fã bastante, né? O Rei, né? O Rei, pô A gente é fã bastante Isso gerou bastante cover A gente fez bastante visual Estilos? Estilos Produções É, pô Primeira vez que a gente vai pra lá, pô A gente vai pra lá dia 20, semana que vem Pra gente é uma oportunidade, né? Uma... Muito grande Uma oportunidade muito boa pra gente Que a gente vai colocar bastante música autoral da gente A gente vai dar um sangue também Nas pistas Vai ralar Tem muita música boa por vir aí Que a gente escreve bastante Mas graças a Deus a gente tem muita música boa pra lançar, não é não? Ah... Aquele jeito Só músicas autorais Fechadão com Estilos A gente foi pra fora de São Paulo Mas não pro estado de São Paulo A gente já... A gente fez outras cidades, né? A gente fez Praia Grande Fez Guarujá Ilha Cumprida E por aí vai É... E por aí vai Eu não comecei Eu não comecei Eu comecei... Na verdade eu canto desde os 6 anos de idade Mas nunca quis assim levar pra fora Aí eu conheci o Rodrigo Que me tirou de dentro de casa Até ela E me estreou no mundo da música Foi ele Não tem como deixar um dom desse em casa, né pô? Não pode não Ficar cantando debaixo do chuveiro não existe Tem que vir pro palco Te falar Ei amor Eu tô contigo independente do calor Cê sabe que é onde você foi, amor Já passou da hora da gente se encontrar Te falar E é graça A CIDADE NO BRASIL 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 Eu mando livremente, eu chamo TV nas ruas Está no ar, mais um programa TV nas ruas, TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar, TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Está no ar, mais um programa TV nas ruas, TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar, TV nas ruas Transformando e evoluindo